oi gente a receita de hoje vai ser frango a passarinho no forno assado com maionese e temperinhos vou deixar a sugestão de ingredientes na descrição do vídeo com as quantidades que eu vou fazer que eu vou usar e vamos a receita espero que vocês gostem então vamos lá mostrar para vocês vou usar esse aqui ó tá escrito frango a passarinho mas pode ser qualquer pedaço do frango que vocês preferirem vai dar certo vou mostrar pra vocês esse daqui tá congelado eu já descongelei um pacote e agora nós vamos temperar o franguinho que eu descongelei é esse até umas partes boas ó a gente vai temperar eu vou colocar aqui no no e esse potinho aqui que fecha né tem tampa colocar o meio separadinho só para pegar bem o tempero a gente vai deixar eu vou deixar eu vou temperar até hoje hoje é sexta-feira dia 27 de setembro e a gente vai fazer só amanhã eu vou deixar marinando de um dia para o outro para pegar bem o gosto do temperinho que a gente vai fazer aqui com a maionese e não vem até uma asa nesse pacote vem vários pedaços bem diferentes né eles colocam todos todos os pedaços do frango cortadinho os ingredientes para vocês vou usar alho em pasta que para colocar no frango para temperar bem é melhor mas pode ser alho fresco também naquele espremedorzinho de alho né pode colocar umas quatro cinco uns quatro cinco dentes esse daqui é o em pasta conforme eu falei vou usar o molho shoyu não vou colocar sal porque o shoyu esse daqui já tem sal o suco de limão né eu vou espremer esse daqui é o siciliano mas pode ser qualquer um de sua preferência e por fim a maionese vou mostrar para vocês a maionese que a gente usa olha é uma delícia custa é sem lá que é zero lactose mas é muito saborosa custa acho que 11 90 no suns club nos outros lugares às vezes é 15 90 depende do local no suns club é o lugar mais barato é que a gente acha essa maionese vem 960 ml mas é muito boa colocar o alho aqui não tem não tem muita regra de de ordem a gente vai colocando eu vou deixar a sugestão de quantidades mas se vocês quiserem colocar mais mais alho os temperinhos que eu vou falar que eu como conforme eu faço pode ficar à vontade colocar colocar o molho shoyu e já espremei o limão suco de um limão grande é grande aquele limão não é pequeno não e por fim nossa maionese e vamos ver vou colocar assim vou mexer se precisar a gente colocar mais e a gente vai deixar marinando até amanhã eu vou dar uma misturada aqui com essa pazinha e depois eu vou pôr a luva para colocar bem para distribuir bem o temperinho entre os franguinhos coloquei a luva para a gente mexer bem misturar bem esse frango fica muito bom bem fácil uma sugestão de para comer com qualquer outra comida rosa uma saladinha de batata delícia já até misturou pronto terminamos agora vou tampar e vou colocar na geladeira então até amanhã e a gente volta para colocar no forno a gente voltei ficou mais de 12 horas na geladeira que tá desde ontem né hoje é sábado dia 28 de setembro foi bem marinadinho e agora eu vou colocar numa forma e o forno já tá ligado por 10 minutos a 200 graus e eu vou permanecer com a temperatura vou colocar já cortei batata vou mostrar para vocês também que minha mãe deu a ideia de colocar só que eu disse casquei a batata cortei tem fatias largas vou mostrar para vocês agora olha eu fiz assim já lavei já tirei a casquinha deixei bem largos os pedaços ó vou colocar aqui para a gente colocar junto na nossa frango eu coloquei duas batatas bem grandes deu tudo isso só duas olha eu peguei essa forma que eu já usei para fazer as outras batatinhas que é o link aqui que é o vídeo anterior eu vou colocar o franguinho aqui colocar assim depois eu vou tirar tudo que tem ali o importante é o nosso temperinho aqui né tá difícil olha ficou bem temperadinho vou cobrir também com papel alumínio como essa forma é redonda tem que colocar dois pedaços né duas partes de papel alumínio para ficar bem tampadinho e vou colocar as batatinhas aqui no meio sem temperar sem nada porque eu vou jogar vou colocar esse restante do temperinho que vai sobrar aqui a gente coloca com as batatas até peguei uma luva para para poder deixar as batatinhas bem temperadas igual frango gente não vou nem precisar usar a luva que minha mãe me deu outra ideia vou tirar aqui vou pegar o temperinho que vou colocar aqui do lado mas a gente já volta com ele com o frango pega a batata o que vale uma experiência né né mãe participa aí do vídeo mãe e ficou um pedaço de frango aqui eu vou tirar aí que maravilha não sai nem de luva vou ter que tirar o frango ó ficou um pedação aqui não coloquei nada nas batatas nem sal nada e tá bem temperadinho aqui tem bastante molho inglês ah quem não quiser usar o molho inglês põe um pouquinho de sal usa o sal que precisa e que gosta né e que pode também pronto agora a gente coloca na forno pronto deixa eu colocar aqui esse pedaço de frango que ficou perdido na verdade três pedacinhos agora a gente coloca aqui também aleatório ficou bem largo os pedaços ó fica bem gostoso no meio aqui aqui não precisa nem nem mais nada franguinho com batata já tá bom vai bem também uma saladinha né se quiser mas a gente vai comer o franguinho com a batata só com creminho na verdade eu faço assim também com esse tempero frango inteiro só que eu ponho o limão inteiro dentro do frango eu passo maionese tudo ponho molho shoyu e tudo igual só que eu ponho o limão inteiro dentro do frango fica bom e fica bem bem macio também o limão dá uma maciez no frango né então tá bom vamos jogar aqui e nas batatinhas que o frango já tá bem temperadinho não deixa nada ter o olhinho aqui a tita tá chorando ela sente cheiro de comida ela acha que tudo é pra ela não é tudo que a gente pode dar pra cachorro né não é tudo que ela pode comer não agora vamos vamos cobrir com papel alumínio papel alumínio vou colocar o brilhante pra baixo dividir aqui em duas partes o papel é tão grosso também é do samstube vem mais papel alumínio no rolo eu não lembro quantos metros vem mas ele custa 16 reais mas dura pra caramba só que ele não é do grande ele é do tamanho normal do menor né mas dura bastante e é bem grosso ó ele firma bem na forma pra gente colocar mais um pedacito aqui vamos deixar pelo menos uns 40 minutos o grande com o papel alumínio aí quando for tirar eu volto aqui e mostro pra vocês como é que tá o nosso franguinho que agora ele vai criar uma água né e vai começar a assar o fogo o frango o frango e as batatas pronto ficou assim então daqui a pouco eu volto gente voltei tá até fazendo barulhinho de de tostadinho aqui mas ainda não tá vamos tirar o papel alumínio tá super quente tô tirando com o pegador aqui pra não queimar a mão olha dá pra ver né olha vai embaçar a câmera e ai meu Deus é vou tirar lá do outro lado esse papel é bem grosso é mais difícil de rasgar e rasgar vou tirar vou tirar assim olha olha já tá cozinhando já vamos ver como é que tá a batata não ainda não vou deixar assim não vou mexer agora a gente vai voltar no forno a 200 graus eu permaneci com a temperatura conforme eu falei e agora a gente vai deixar tostar deixar no forno até assar bem ficar bem tostadinho douradinho pronto gente ficou no total uma hora e vinte né quarenta com o papel alumínio conforme eu mostrei depois eu tirei e deixei até tostar aí vai depender também de cada forno né e agora nós vamos experimentar vou servir e experimentar essa delícia junto com vocês então vamos lá pegar um prato aqui pra gente poder servir pegar um pedaço aqui tá um cheirinho tão gostoso ai tá macio pra caramba ó deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês de pertinho ó hum bom apetite pegar mais um pedacinho deixa eu ver pegar batata batatinhas ficaram bem douradinhas vou pôr aqui pra experimentar junto com vocês ó já tem um pedacinho vou mais um pedaço aqui já aproveita e como ele mesmo mais uma batata pra ficar bonito tá bom né vamos experimentar eu vou cortar aqui junto com vocês porque não dá pra pegar o prato na mão e cortar também né um pedacinho de batata experimentar tudo junto olha tá macio vamos ver vamos ver já destruí a batata por aqui ó ó ó ó ó bom apetite agora eu vou experimentar gente ficou uma delícia bem saboroso então essa foi a receitinha de hoje espero que vocês tenham gostado quem gostou curte, comenta, compartilha sempre aciona o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos que eu fizer obrigado sempre por assistir até o próximo vídeo um beijo tchau